Mecânica de bicicleta O Brasil inteiro Nossa, pra mim Ser aluno dessa escola é um verdadeiro sonho Viajei mais de 10 mil km para estar aqui Graças a vocês agora posso trabalhar com o que amo Vocês mudaram minha vida A escola Park Tube revolucionou o mercado Tira uma foto com a vida Parabéns por ter chegado aqui A estrutura é fantástica Ferramental então é do sonho Olá pessoal, meu nome é Caíque e hoje serei o instrutor que você vai fazer A nova unidade está incrível Vale muito a pena, mudou a minha vida Venha fazer parte dos melhores Isso foi tudo o que eu ouvi antes de começar E tenho certeza que você também já ouviu E se não ouviu ainda, vai ouvir Hoje a escola completa 10 anos E desde o dia de sua fundação Eu aprendi muita coisa Em 27 anos de experiência no mercado de bicicleta Tive que errar muito para chegar até aqui Me motivei diariamente Pois sabia que no fundo tinha uma missão Compartilhar tudo o que já vivi Para mudar a vida das pessoas E para isso eu montei uma equipe de especialistas Que vão me ajudar a mudar a sua vida Ou você prefere continuar no mesmo degrau Com medo de dar um passo acima Se você tem um sonho E quer realizá-lo Seja por você ou pela sua família Eu te convido a revolução do Bike Shop Clique no link da Bill e se inscreva Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo